E agora a gente vai falar sobre um caso que nessa semana chocou as pessoas, que é um caso envolvendo dois adolescentes numa escola particular. Chocou toda a população. Um jovem de 17 anos atirou no ex-namorado de 16 anos que foi hospitalizado em estado grave. Antônio, para entender como é que aconteceu essa violência tão grande que pode fazer parte da história de dois adolescentes. Vamos acompanhar aí na reportagem dessa semana. O caso que chocou Teresina, o fim de um relacionamento entre dois adolescentes que terminou em uma verdadeira tragédia. Um estudante de apenas 16 anos foi baleado com um tiro na região da cabeça pela ex-namorada. dentro do colégio CPI, bem no centro de Teresina. As primeiras investigações dão conta de que tudo aconteceu porque a adolescente que efetuou o disparo não aceitou o fim do relacionamento. Após o caso, o estudante foi elevado imediatamente por uma equipe médica ao Hospital de Urgência de Teresina. O estudante deu entrada no Hospital de Urgência de Teresina na última quarta-feira. Recebeu todo o suporte necessário até que estivesse com um quadro de saúde estável para então realizar exames e uma cirurgia. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Agora que passou pelos exames, será transferido para um hospital particular, onde deve realizar a cirurgia. O caso assustou os demais alunos do colégio, adolescentes de outras instituições e, claro, os pais, que pediram posicionamento para a instituição. No mesmo dia da ocorrência, o colégio suspendeu as atividades. Segundo esta pesquisadora, existem uma série de fatores que devem ser levados em consideração para que casos como este sejam evitados. E, para isso, práticas importantes devem ser aplicadas na escola, mas também dentro de casa. Nós vimos um somatório de medidas que podem contribuir para evitar diferentes casos de violência na escola, como trabalhar temas transversais em volta da questão dos direitos humanos, a própria violência de gênero, trabalhar mediações de conflito, trabalhar a realidade social que esse aluno vivencia de alguma maneira. e também ter uma equipe bastante diversificada, não só o pedagogo ou o psicólogo, mas também ter um assistente social e também ter uma aproximação maior com a família, ter esse diálogo mais próximo, a família também precisa interagir, porque a dinâmica da vida familiar e social também recai sobre a escola, mas também a própria questão de temas que são centrais, que não podem ser trabalhados uma vez no ano. São questões que têm que ser, temos transversais trabalhado durante o ano com toda a equipe de professor. Essa é uma questão bastante peculiar, onde a gente está pegando as informações mais pela imprensa, a gente não sabe de fato o que levou. A gente percebe que o jovem já vivia, o jovem João Lucas vivia já um relacionamento, como se dizia, abusivo, tanto que ele não queria mais. A gente não sabe como é o comportamento da jovem, mas é algo que a gente vai ver no decorrer dessas investigações. Após efetuar o disparo, a adolescente suspeita saiu da escola e chegou a falar com algumas pessoas. O delegado de Polícia Civil, Thales Gomes, em entrevista à coletiva imprensa, afirmou que a adolescente disse que o jovem deveria morrer. Além disso, disse que ela estaria com uma faca na bolsa, que possivelmente serviria como segunda opção para cometer o crime. O que a gente geralmente observa nessa população que tem esse tipo de comportamento é justamente o quê? Uma ausência dos limites claros. E quando a gente observa os limites, a ausência desses limites, muitas vezes a gente pode evoluir com algumas patologias, como os transtornos externalizantes, os transtornos de conduta, os transtornos de uso de drogas. E lá na fase adulta, um transtorno de personalidade antissocial. O que a gente precisa hoje, como seio familiar, é ensinar essas crianças e adolescentes sobre limites, sobre aceitar o não. Então, nós precisamos de estrutura psíquica, emocional. A questão familiar, a dinâmica familiar, não é só a questão de você prover o lar de forma material, mas é saber que como pai e como mãe, eu tenho uma função de quê? De prover uma estrutura psíquica emocional para o meu filho. De prover uma estrutura psíquica emocional para o seu filho. De prover uma estrutura psíquica emocional para o seu filho. Obrigado.